Olá, meu anjo! Seja bem-vindo ao canal Rosinha Vida Saudável. Hoje é com muito carinho que eu vou mostrar pra você como eu faço as mudas da minha flor de cera. Vem comigo! Olha aqui, que coisa belíssima. Essa flor de cera, cor de vinho, é muito rara e muito bela. Olha o tamanho desse boquê. Gente, flor de cera é muito fácil de cultivar. Basta você ter um lugar onde ela possa subir. Até dentro de um vaso você pode cultivar ela. E muito fácil de você produzir mudas. Vou mostrar pra você como produzir mudas de flor de cera. E outra coisa, flor de cera precisa de sol e sombra. Aqui foi um lugar muito especial pra ela. Olha aí como é que ela tá subindo. Vou cortar aqui. Já tem uma raizinha que eu tava grudando aqui na mangueira. Então aqui tem quatro folhinhas. O que eu vou fazer? Vou cortar aqui, ó. Vem, Gabriel. Depois daqui da juntinha, é mais ou menos cinco centímetros. Bem fácil, ó. Ó, tá vendo? Cinco centímetros. Que é pra mim produzir mudas. Vixe, tá durinho. Aí agora eu vou, não esquecendo, né, de esterilizar o seu aparelho. Tanto faz ser um estilete como uma faca cortante. Pra não ter problema de fundo. Aqui já tem uma raizinha. Aí o que eu vou fazer agora? Vou esperar um minutinho pra poder plantar ela. Já produzir a mudinha. O que eu vou fazer? Vou colocar ela na areia grossa, umedecida. Eu vou, já umedeci a areia grossa. Você faz isso com tiamina ou então com a água do chuchu. Que dá super certo. Que contém, né, a vitamina B1. Que é muito bom. A tiamina pra poder ajudar no enraizamento. Aí agora, ó. Já secou. Aí agora eu vou plantar. Nessa areinha, umedecida. Não pode encharcar muito. Aqui é areia grossa de construção. Vou fazer a cavinha. Olha aqui. É bem fácil. Muito simples. O segredo é não deixar encharcar. Deixar na sombra. Pelo menos 20 dias. Olha aí. Ó. Simples demais, ó. Aí vou enterrar aqui, ó. Enterrar. Aqui tá umedecida. E quando eu perceber que ela tá sequinha, eu venho aqui com a águazinha de chuchu ou a tiamina aqui. O que for mais fácil pra você, se tiver. Você alcance. Aí você vem aqui. Quando perceber que essa terrinha, a areia, está seca, você vem e borrifa com o seu borrifador. Não é encharcar. Só com o borrifadorzinho aquele de cabelo. Tá certo? Que vai dar super certo. Olha como é fácil fazer muda de flor de cera. Sem contar a beleza, né, que parece um plástico as folhinhas dela. Você pode cultivar ela no seu apartamento, no seu jardim. Onde você quiser. Basta você saber cultivar ela. Depois eu vou dar outras aulas pra vocês. Como fazer pra sua flor de cera ficar cada dia mais linda. Tá bom, gente? Então é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo. Estou muito feliz com o nosso canal. Gostaria muito que você curtisse, compartilhasse, se inscrevesse em nossas redes sociais. Instagram, Rosinha Boulos. Facebook também, Rosinha Boulos. Tá bom? Deixe aí no comentário o que você gostaria de aprender com Rosinha Vida Saudável. Então, beijão no coração e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.